Música Garro Vendez agora aqui na rua Fátima, bairro Fátima em Joinville E na verdade eu estou na loja do Adelmo Veículos que atende todo o Brasil Com as melhores ofertas em seminovos Quer um seminovo de qualidade, procedência garantida, na melhor negociação? Então vem para o Adelmo Veículos, aqui tem as melhores financeiras do mercado Para aprovação na hora do seu cadastro E mais, quer parcelar a entrada no cartão? Aqui tem parcelamento em até 12 vezes E tem muitas outras vantagens, Júnior Para quem quer trocar de carro, aqui na loja, bom dia Bom dia, Fábio, isso mesmo Preparamos 5 ofertas para você de casa Carro vistoriado, carro de procedência Pode me chamar no WhatsApp, que vai estar aqui na tela Eu respondo na hora, a aprovação é na hora Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta E tem para você, aqui no Adelmo Veículos Este New Beetle, é um 2.0, câmbio automático É um 2010, está impecável Ele é completão, este é completão É com teto solar, vale a pena vir conferir De R$ 39,900, que é o preço dele de mercado Na promoção aqui da loja do Adelmo Veículos Por R$ 37,900 Só R$ 37,900 Quer parcelar? Aqui dá parcelamento no cartão Na entrada em até 12 vezes Quer financiar? Aqui dá financiamento de até 100% e muito mais Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela Mais uma super oferta, Chevrolet Cobalt Este é um LTZ 1.4, ele é completão 2012 Por R$ 31,900 Só R$ 31,900 Agora, olha só, este Figa de Siena É um EL 1.0 completão 2015 É excelente para você que vai trabalhar no aplicativo Para você que vai trabalhar de Uber Custo-benefício e economia no seu bolso Por apenas R$ 28,900 R$ 28,900, gostou? Quer financiar aqui no financiamento de 100% Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Mais uma super oferta New Civic Este é um LXL 1.8 2011 Ele é completão Ar, direção, vidros, travas elétricas É top R$ 2.011 é o ano Por R$ 38,900 R$ 38,900 agora para fechar as ofertas Nós preparamos para você Aqui no Adelmo Veículos Este Figa de Siena EL 1.0 completo Este é um 2010 Também é excelente para você que vai trabalhar no aplicativo Por apenas R$ 20,900 E além destas ofertas Júnior Tem muito, muito mais Muito mais aqui no Pátio da Loja Exatamente Temos mais de 50 carros no pátio Eu garanto que um vai agradar você que está em casa Então vem para cá Corre para cá Muito bem Quero o melhor seminovo Então Vem para Adelmo Vem para Adelmo